Salve, salve, rapaziada! Leap Forbes & Friends, DJ Pedro Almeida aqui, fazer um setzinho nos discos, tocar um pouco de som que eu gosto, um pouco diferente da nossa rotina, e espero que vocês gostem. Vou meter um record som aqui, e é nóis! Transcrição e Legendas Pedro Almeida Legendas Pedro Almeida Legendas Pedro Almeida Legendas Pedro Almeida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto